O que mais interessa no mercadinho é ter Bela Vista e ser bem atendido. Toçando o umbigo na frente, né? Com a camisa aberta. E às vezes até ser mal atendido é bom. É parte do folclore? É, exatamente. É parte do folclore? O que tu quer? Não tem. Tem uma... Teve uma época aqui, logo no início da onda gourmet, que aconteceu no Brasil, que se... Tipo, se celebrava ser mal atendido. Cara, aquele restaurante é muito legal. Eles não querem receber ninguém. Só vai gente lá que não quer saber de frescura. E aí tu chegava lá, o garçom te mandava a puta que pariu. Passava o pau na tua cara. E tu achava do caralho. Tu achava lindo. Passava pizza na cara. Passava um tico no teu risoto. Aliás, vi mais uma. Conheci mais uma pessoa que certamente quando tu estiver num restaurante com ele, tu tá pegando no mínimo catarro. Puts, né? Quem? Duda Garpe. Alexandro Bagé. Ah, o Bagé? Pô. Ele trata mal o garçom? Ele não trata mal, ele desdenha. Essa carinha aqui não tá. Ele desdenha. A pessoa traz uma coisa e não fala obrigado. Essa massinha aqui não tá no pontinho. Fala assim, tipo assim, pode matar o Bagé. Então ele entrou na turma junto com quem? Duda Garpe. Sabe que tu já comeu muito catarro no mínimo, né? Aí entra aí. Quê? Sêmen. Entra tudo. Todo o resto, né? E aí quem come com um cara assim, o cara pode errar o prato. Tá fudido junto. Claro, óbvio. Lógico. Não, vou bater o pente aqui, vou gravar aquele pau no cu lá. Aí dá o peso manhoso. O recheio do parmegiana. Tá louco, cara. Molho de natas. Um abraço pro Bagé que acompanha a gente aí, mas com ele não tem mais como. Cara, é... Não coma com o Bagé, então. Se você for uma pessoa mal educada, pelo menos por força, seja educado com garçom. Garçom tem que tratar bem, cara. Garçom não tem outra lei além do que tratar bem. Garçom cozinheiro tem que tratar bem, cara. O cara que mexe na tua comida. Tu não pode desdenhar esse cara, entendeu? Não pode. Tem que tratar esse cara bem.